Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da profecia de Daniel, capítulo 9, dos versículos 4 ao 10. Eu te suplico, Senhor, Deus grande e terrível, que preservas a aliança e a benevolência aos que te amam e cumprem teus mandamentos. Temos pecado, temos praticado a injustiça e a impiedade, temos sido rebeldes, afastando-nos de teus mandamentos e de tua lei. Não temos prestado ouvidos a teus servos, os profetas, que em teu nome falaram a nossos reis e príncipes, a nossos antepassados e a todo o povo do país. A ti, Senhor, convém a justiça e a nós hoje resta-nos ter vergonha no rosto. Seja ao homem de Judá, aos habitantes de Jerusalém e a todo Israel. Seja aos que moram perto e aos que moram longe de todos os países, para onde os escorraçaste por causa das infidelidades cometidas contra ti. A nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto, a nossos reis e príncipes e a nossos antepassados, pois que pecamos contra ti. Mas a ti, Senhor, nosso Deus, cabe misericórdia e perdão, pois nos temos rebelado contra ti, e não ouvimos a voz do Senhor, nosso Deus, indicando-nos o caminho de sua lei, que nos propôs, mediante seus servos, os profetas. Nos preparamos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial retirado do Salmo 78, com o refrão retirado do Salmo 102. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador, por vosso nome e vossa glória libertai-nos, por vosso nome perdoai nossos pecados. Até vós chegue o gemido dos cativos, libertai com vosso braço poderoso os que foram condenados a morrer. Quanto a nós, vosso rebanho e vosso povo, celebraremos vosso nome para sempre, de geração em geração vos louvaremos. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 6, dos versículos 36 ao 38. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dá e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque, com a mesma medida, com que medides os outros, vós também sereis medidos. Reflexão Na primeira leitura, há duas vertentes, um olhar dirigido a Deus e outro para si mesmo. O cerne da prece é a recordação da aliança entre o Senhor e Israel, que firmaram um compromisso de amor e de fidelidade. Ele permanece fiel, porém o ser humano, no caso, os israelitas, praticaram a injustiça e a impiedade, afastando-se dos mandamentos de Deus. Por isso, veio a catástrofe do exílio e a dominação grega. No entanto, a observação da fidelidade e da benevolência divinas faz com que o suplicante, ciente do pecado, afirme seu arrependimento, reconhecendo que ao nosso Deus cabe a misericórdia e perdão. Aquaresma é tempo adequado para que, como Daniel, reconheçamos nossos pecados pessoais e comunitários, os quais são perdoados sempre por amor. Deus é misericordioso, ensina-nos Jesus no Evangelho, mas o mesmo Jesus exorta, sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Os discípulos de Jesus não devem mesquinhamente julgar e condenar, mas irradiar misericordiosamente amor e perdão, para que, da mesma forma, sejam o alvo da misericórdia divina. Tenha um santo e abençoado dia.